Tá da hora essa compa, hein? O Aspen vai pegar o Yoshi. O Yoshi? Vai, vai rolar o Yoshi. Aí, aí, aí. Olha lá, olha lá. Tá mostrando o Yoshi? Ah, ele tá mostrando o Yoshi. Eu acho que eu vou falar. Vai, Ouro, bro. Olha o troll, hein? Ele vai, ele vai, ele vai. Ele quer muito esses Phoenix. Ah! Ah! Nossa, ele veio o Lomenzinho. É, eu dou. Eu dou, dou. Vou me esforçar ao máximo pra jogar certo, mobinha. Que susto, cara. Fala no jogo, não discuta. Ah, é mesmo. Vou me esforçar ao máximo pra jogar certo. Tá bom. Estou indo atrás. 3, Marlene. 1 window, 1, 1, 1. 1 inimigo restante. É o mobinha. Ok, ok. Ah! Caralho. Caralho. Tá pegando essa mirinha, hein? É a mira. Falei. Você pode falar no chat. Vou picar esse ratinho aqui, hein? Nossa, mobinha. Eu tenho que ir meio. Não dá. Não vai CA. É impossível. Relaxa, vai lá, vai lá. Eu tenho certeza. É impossível CA. No Brasil era meio, hein? Ah, mas é meio sem a fenda. Então a tropa é igual o Brasil. Tá aqui. Jesus Cristo. Errei todos os disparos. 3 B2C, eu quero dizer. É, eu estou indo. Não vão voltar. Ah, eu não vou voltar. Não vão, não vão. Você vai sair? Ah, eu acho que sim. Ah, eu acho que sim. Estou indo atrás. Ainda não vai matar meus alunos. Eu sou rosen. Tá mele no direito. Um inimigo restaindo. Um último jogador no direito. Olha a minha. Time do c******. Nossa, mano. Eu não consigo matar ninguém na ult. Relaxa, mobinha. Primeiro do dia. Caralho, mentira. É quase, é a terceira já? Deixa eu morrer, cara. Ai, ai. É ae, é ae, galera. É ae, cara. Ládez. Aqui. Um mais shard. Eu tenho uma bomba. Aqui. Bom. Ah, cara. Ai, smoke. Oi, epic. Um enemy remaining. Spike down A. Spike down A. Spike down A. Eu acho que é longo. É, é longo, é longo. Um bridget. 30 segundos left. Eu estou mantendo. Eu não sei o nome. Sai. Caralho. Sai ver que a gente caiu. Todo mundo é tão legal do Nashimi. Tá estranho isso aqui, hein. Legal que a gente tá ganhando, filho. É. Se tivesse perdendo. Tá todo mundo matando. É. Se tivesse... Pô. O cara pinando já. Tipo o Brimstone lá. Já tava todo mundo pesando na dele. No fim aí. Caralho. Não tem nada nessa porra dessa arma. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Por favor, abre aqui, mano. Por favor, mano. Caralho. Man, parou você, mano. Doors. Não tem nada. Espera, espera. Um inimigo resta. Um inimigo resta. Boa, um inimigo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Graças a Deus que você matou ele. Deu o botão direito e errei. Não tava esperando ter contato pra abrir. Não tirar o Sinad, não. Eu vou espotar. Se for a, eu outro. Não, não. Vai ser agora, hein. Sentindo. Eu vou deixar até uma arma aqui. Minha. Ah... 9 em 8. Ah... Nunca ia, mano. Nunca nada do primo. Ah, 8 em 8. Minha. Minha, minha. Minha, minha. Teste planta dele. Lífone é low 2. Tica. Boa job, mano. Oh, meu Deus. Nice. Cita, filho da puta. Ah, meu Deus. Muito mais forte. Olha, aguento mais joia de AWP, eu juro. Coisa triste, mano. Mas eu não cone, cara. Com parada. Coisa triste, cara. Não tá legal esse game. Coisa tão longo. Você pode ir agora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ct, all of usamos Nós estamos mais seguro Um mais, dois mais Um dos 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 mais Você já está Um dos mais Um parceiro Ue, um dos mais O que eu entraso Eu não tenho nada mais Ah, o cara tirou minha mira Que game legal Eu não falo mano Alô Vou colocar minha garrafinha aqui De 7 Up 3 Oh, é bom esse bagulho aqui hein 7 Up 3 aí Tá da hora Quebrei o bagulho Quebrei o bagulho Um inimigo permanece Quebrei o bagulho Quebrei o bagulho Não tem nada aqui Ah, já vi tudo Não tem nada aqui Ok, ok, ok Quer avançar a drone? Ah, não tá aqui Spike no meio Spike está na frente aqui Eles estão aqui, na verdade Ele morreu Ele morreu Caralho, essa Marshall minha é cano toito Não pega um tiro Estou se escondendo cara Caralho Tinha dois caras escondidos ali mano Caralho, eu fui falar com você Apertei o Y aí e puxou a arma na frente Mano, eu preciso trocar a skin de Marshall Mas eu não tenho VP mano, pra upar Acho que eu to com a skin de Marshall, sabia? Ó Precisa de drop Obrigado Pronto Acabou Aqui eu Não, morre Nossa, cita Ah, p*** Que pariu mano Deco em A hein? Deco em A hein? Ah, fui especial nessa merda de A dash mano Volta lá, volta lá, Duente Tá dentro da C já Eu não sei onde foram os últimos 8 talvez 5 volt para Riki Sim, plantando em A É, 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 plantando em A Mock Spike plantado Onde podemos abrir o chat? Um chart Está vindo aqui Um inimigo resta Ficou ele Quanto mais Ah Pode ser que possa spawn Cuidado Nada em chart Nice Nice Eu dou dash pra frente aí cara Joga sério aí Haha Mano, eu fui especial nessa merda sem talpado e dei dash É isso Nice Mata aí 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 Um outro Short Ele vai voltar Marcos Mata aí Mata aí Mata aí Mata aí A menos aqui Não soube Láos Fale 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 Sim, não sei como ele foi lá O que? O que? Eu não sei, eu não sei O que? Eu não sei, eu não sei O que? Caralho O filho da puta, sem microfone T, um mais, um mais, um mais aqui Nada de perto Podemos estar dentro do céu Um inimigo permanente É dentro do céu, na verdade Deus, você está com um tijolão Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Olha, tacou a porta de um tijolão E cegou o cara, nem fudendo Você quer jogar? Vamos jogar Vamos jogar Vamos lá Vamos lá Sei lá qual que é a porra da cal ali Mid dói? Sei lá, é mid também Tudo ali é mid agora Um inimigo permanente Legal Olhe Onde é isso? É aí, é aí Talvez É isso É, é Talvez É Deploiando drone Deploiar Ótimo Prazer Ótimo Tão Galera Não, mas... Tá voltando Tá voltando Tá voltando Tá voltando Tá voltando Porque não é apenas Ela é Envie 1 B, 1 B, 1 B 1 enemy remaining, spike down B Spike spotted B Revealing any of them Wendell Reload 77, 77 Oh fuck, oh fuck 30 seconds left, last player standing Oh, I didn't troll this one I didn't want to troll this one Oh, but this game is very easy It's better than the other Oh my god David, the keyboard of his hand, he stops The internet is falling This one is the Knicks with a lot of mira I'm sorry, I'm sorry Give me a TP, Sassy Sassy Rato Sassy Rato Rato Nice One more I have a drone, let me plant it Ok Dron, come Deploying drone Spike planted He's got a He's got a He's got a He's got a Let's go Nice Neb and one You build Now Where do you want my spots? My site or long? My site bro I don't care who Where Okay, let's go Let's go Let's go Run 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 Tchau, atrás. Apoblind. Ah, ele não está. Ah! 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 Tem um minuto, tem um minuto. Ah, cara! Chimbra! Ah! Ele tem um mapa agora. Vamos! 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 Um minuto e um... Um minuto é baixo. Um B, um B. Um aqui? Um minuto, um minuto. Come a... Um minuto... Um minuto. Um minuto. Ele é flasho! Não, não... Ele não, ele não! Ele não? Ele não, ele não! Ele não, ele não, ele não, ele não! Ele é doido! Beleza! Ele já! Ele é bom! O que você vai fazer, galera? O inimigo... Dijijos, obrigado pelo jogo. Dijijos. Dijijos. Dijijos.